Estou aqui com os dançarinos oficiais do Rocha Brasileiro, só não estão dançando com a gente diretamente, mas eles estão sempre nos divulgando, então vou aproveitar aqui para divulgar eles também, olha, acesse o canal do GF Rocha Rocha, bote no canal dele lá, e aqui também no lado esquerdo ela, Cristal Joia Rara, Estourado, essa galera faz o rock acontecer, o piseirão acontecer, são nossos parceiros, estamos juntos? Sempre, né? Juntos e misturados É isso aí Obrigado, meu carinho Obrigada 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 Obrigado Fiquem com Deus Obrigado 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?